Música Olá internautas, nesse sábado temos um grande jogo de bola aqui na Arena Joinville, Jack Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas você sabia que o Vasco da Gama foi o primeiro adversário do Joinville após a fusão entre Caxias e América? Quem vai contar um pouco dessa história para a gente é o cara que estava dentro de campo, estava jogando naquela oportunidade, hoje é superintendente do Joinville Esporte Clube, o Zifontan, depois de toda aquela fusão, aquela história que a gente sabe toda entre Caxias e América, depois surgindo o Joinville Esporte Clube, o Vasco foi esse padrinho do Joinville, o primeiro jogo, um jogo no Ernestão. Qual foi o peso naquela época, além de ser um dia de 9 de março, ser aniversário da cidade e ser o primeiro jogo da camisa tricolor? Qual era o peso naquela oportunidade de 76? É, na verdade foi um acontecimento fantástico para Joinville, né? É que Caxias e América, recém formados e agrutinados, o grupo de jogadores que eram adversários dentro de campo e se tornaram muito amigos depois da fusão, era um time ainda em formação, né? Porque era em 76, não existia ainda um trezamento forte e logo de cara o Vasco da Gamba, com Roberto Dinamite, com Zanatta, com Lele, quer dizer, um baita de um time do Vasco, né? E felizmente nós conseguimos fazer uma boa partida, empatamos o jogo com o gol do Tonho, inclusive, o Roberto Dinamite fez pelo Vasco e foi um acontecimento para a cidade fantástico. Aí deu para ver já que o Joinville estava no caminho certo, vamos dizer, com o grupo de Caxias e América, praticamente cinco do América e seis do Caxias ou vice-versa, formaram-se o grande Joinville. E naquele jogo já se formou um grupo forte e na sequência veio o Campeonato Catarinense e assim por diante e o Joinville conseguiu os seus resultados. Quer dizer, mas para enfatizar, o grande acontecimento, o 9 de março, realmente naquele dia, todas as atenções voltavam ao Ernestão, né? Que estava ali se preparando para receber o brasileiro da Série A, que nós participávamos naquele ano, com uma reforma. Mas antes disso o Vasco veio e foi o padrinho do Joinville Esporte Clube e que agora está voltando aqui, né? Já junto com o Joinville na Série B. Esperamos também um grande público aqui. Você lembra como é que foi a expectativa na época, até do torcedor, justamente para ver esse novo Joinville, esse novo time, né? Que começaria essa longa história. E como é que foi, justamente por vir um Vasco da Gama, que era um time de camisa, lembra mais ou menos como era a expectativa do torcedor? A expectativa do torcedor era um ponto de interrogação para o clube do Caxias e América, da fusão, e um grande público veio para ver o Vasco, né? Porque o Vasco estava no auge dos campeonatos naquela época, um baita de um time, vamos dizer assim, né? Então a expectativa não é tanto como hoje, né? O Joinville hoje é um time que está fazendo frente ao Vasco, em todas as condições, inclusive dentro de campo, né? Mas naquela época o Joinville estava em formação e o Vasco era um nome forte. Então eu penso e lembro daquela época que a grande maioria do público que foi lá para ver o jogo Joinville e Vasco, no dia de aniversário de cidade, foi para ver os jogadores do Vasco. E o Joinville se superou, inclusive empatando o jogo. E como é que era para vocês enfrentar um Roberto Dinamite, que até então, né, depois ainda fez muita história no Vasco da Gama, mas como você falou, fez o gol, era um dos principais jogadores daquela época? Era, realmente era o cartilheiro, né? De todos os campeonatos brasileiros, um jogador com uma presença de área muito grande. E vejo ele assim como o tempo do Norberto Ope, que estava no Caxias, jogador alto, forte, cabeceador, chuta bem. Quer dizer, ele era uma atração. Além do mais, a Nata, a Lelé, tinha o goleiro também que era, não me lembro agora o nome, mas era também um goleiro famoso, que jogou no Grêmio. Quer dizer, o time do Vasco era forte pelos nomes que tinham no seu elenco. E o Joinville era aquela icórnita, né? Será que vai dar certo? Será que esse clube vai conseguir? Porque a imprensa, inclusive, os próprios torcedores, não imaginavam que o Joinville, no primeiro ano de sua fundação, pudesse enfrentar um Vasco em igualdade de condições, participar do campeonato catarinense e já ser campeão no primeiro ano. Quer dizer, isso tudo foi uma fusão fantástica, que felizmente deu certo já no primeiro ano. Joinville e Vasco da Gama vão se enfrentar praticamente em igualdade. Lógico, o peso da camisa do Vasco é maior por ser do eixo, tem mais torcida, mas a gente vê um Joinville até muito bem nessa Série B. O que você espera desse jogo nesse sábado, além, claro, dessa arena toda lotada aqui, para ver o time do Joinville ganhar mais uma partida? O que dá para esperar desse tricolor e esse Vasco da Gama que vem para cá? O Joinville está em uma fase boa, apesar de ter perdido para o América em Minas, mas mesmo assim a gente vê que o grupo está unido, está preparado, preparado, principalmente para esse jogo contra o Vasco. O Vasco, na verdade, é um grande clube, um time, mas ainda não era aquele time forte, vamos dizer assim, de épocas anteriores, principalmente em 76, como nós falamos. Vamos dizer assim, nós jogaremos em igualdade de condições com eles, até com certo favoritismo para ter jogado em casa, com a torcida, com a empolgação, a arena totalmente lotada, possivelmente com quase 17 mil pessoas, possivelmente vão estar aqui, incentivando o começo ao fim, o Joinville está bem na tabela de classificação, o Vasco está começando a chegar, então é um jogo importantíssimo para o Joinville conseguir manter na liderança entre os quatro classificados para voltar para estar na Série A. Mas o Vasco é um adversário forte, tem um nome bom, vem muito público também da região assistir o jogo, mas eu acredito no Joinville sim. Digamos que Bruno Aguiar e Rafael não vão ter tanto problema assim que não tem um dinamite ali no ataque? Com certeza, o Vasco hoje não tem aqueles jogadores da época, principalmente o Roberto Dinamite, com presença na área, dois, três escanteios, é um gol de cabeça, uma falta perigosa, quer dizer, esse jogador já foi, agora felizmente não está aí no grupo do Vasco um jogador desse nível, mas sempre é perigoso o Vasco, tem jogadores também que se formaram na base lá, contrataram alguns, quer dizer, é um time respeitável, que temos que respeitar, temos que também jogar o nosso futebol, mas eu acredito no grupo do Joinville, comandado aí pelo treinador, e eu acredito no bom resultado, até uma boa vitória se for possível. Na estatística que a gente tem até hoje entre Joinville e Vasco da Gama, o Joinville tem uma vitória, são dois empates e três vitórias do Vasco da Gama, a gente pode nessa oportunidade no sábado já chegar na segunda, e quem sabe na volta de São Januário, encostar nessa estatística aí, de repente aí o apoio da torcida vai fazer essa vitória para o Tricolor. É, a diferença ainda é grande, temos somente uma vitória, aquela vitória que nós conseguimos em 80 e pouco, se não me engano, década de 80, e aí a gente não estava mais jogando, mas foi um resultado também importante, Joinville também estava bem naquela época, ganhando todos os campeonatos catarinenses, participando da Série A do Brasileiro, eu acredito que essa vitória vai começar a diminuir essa vantagem, principalmente porque o Vasco não está, vamos dizer assim, no auge do futebolista, como que era na época anteriores, apesar de ter um bom time, está na Série B, mas está empolgado e quer voltar à Série A, porque é um time de Série A. E o Joinville também já bateu na tábvia, vamos dizer assim, no ano passado, e esse ano está procurando diminuir aqueles erros que aconteceram no ano passado, como estamos conseguindo os pontos fora de casa, em casa estão mantendo 100% por enquanto, quer dizer, isso é muito importante, por isso que o jogo é fundamental, aí convida torcedores a comparecerem, prestigiarem, incentivarem do começo ao fim, porque essa vitória nos dá aí uma continuidade no grupo do G4, e consequentemente tem uma certa gordura, que muita gente diz que não pode se falar, para um futuro compromisso fora de casa, principalmente. Exatamente, para poder ter essa grande vantagem, vamos ver se o Fontão é pé quente, vamos ver o palpite dele para esse jogo, jogão desse sábado, 4h20 da tarde aqui na Arena, para saber se o Joinville consegue essa gordurinha que o Emerson Maria não quer que fale não. É, a gente fala gordurinha porque a gente sabe que existe aí uma diferença, se não me engano, eu acho que de cinco pontos para o primeiro, para o quinto, mas isso não pode influenciar. Eu acho que o Joinville tem condições de vencer a partida, eu penso que 1x0 é um placar, como se diz assim, importante para o Joinville, porque dá os três pontos, não importa a diferença de gol, mas eu penso no 1x0 para o Joinville, aí nós conseguimos três pontos, conseguimos aumentar para 16 pontos aí na nossa classificação, e aí sim podemos respirar, porque temos um América do Rio Grande do Norte também em seguida, aí podemos fazer mais três pontos, aí sim, então estaremos assim um pouco mais consolidado, apesar que o risco ainda é grande, né, de não estar entre os quatro no final, porque o campeonato está começando somente agora, é a sexta rodada, é muita coisa ainda para rolar, mas é importante fazer os pontos como fez o Criciúma na época, como fez a Chapecoense no ano passado, isso o Joinville precisa fazer agora, porque quando chegar lá na fase final, a situação fica um pouco mais complicada. Legal, obrigado ao Osli Fontan, um dos personagens daquele jogo, o jogo de estreia do Joinville, 1x1, amistoso, dia 9 de março em 76, no Ernesto Stilempsobrinho, o Ernestão, resultado aí, o primeiro jogo, mais uma série de jogos que o Joinville fez e grandes conquistas para o Tricolor, 1x0 foi o palpite dele, você, qual que é o seu palpite, torcedor Tricolor? Tá bom, tá bom E aí E aí E aí O que é isso?